O que você acha que você vai, filha? Calma. Nossa senhora, quase. Quase. Aí você facilitou minha vida. Loguinho me ajuda. Ó, mataram o doguinho, velho. Bom dia, morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, morcegada, vamos falar então da nova arma. É uma classezinha aqui que acabou que eu joguei com ela bastante na live e eu gostei dela e vou manter. Mas não é verdade absoluta. Tem coisas aqui que você pode melhorar e eu vou te falar como. Depende de cada jogador. A classe que eu acabei desenvolvendo e gostando muito na live e atualmente tá sendo a minha favorita é essa aqui, com coronha ágil, fita aderente firme, alto calibre, empolhadura strike, ajuda de mira. E eu vou explicar cada uma dessas coisas aqui pra vocês, pra você só não sair copiando, pra você entender também. E outros acessórios também vai muito bem pra essa arma aqui, mas eu acabei não colocando, mas eu também vou explicar porquê, tá bom? Bom, vamos nessa. Pra mim, tá, um detalhe. Essa arma aqui, ela tem algumas categorias, assim, de acessórios que não faz diferença praticamente nenhuma. Por exemplo, boca. A boca aqui, sinceramente, aqui não tem aumento de alcance, não tem supressor monolítico. E aí, sinceramente, não tem porquê a gente mexer com nenhum desses acessórios aqui, porque eles te dão uma, assim, uma ajuda que não é necessário nessa arma. Então, boca nessa arma, pra mim, não funciona. Mas se você quiser colocar ali um alcance, eu recomendo você colocar, então, ou o silenciador, que seria o supressor monolítico, porque dessa maneira você vai ficar oculto do radar. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, inclusive, mas vai aumentar em 8 de alcance a tua arma. Mas esse alcance não vai fazer diferença nenhuma, você não vai conseguir matar com menos bala a longo alcance com ela, porque eu fiz os testes de tiros e tal, não faz diferença, tá legal? Então, esse acessório aqui seria mais pra silenciado, caso você goste de jogar mais furtivo. Se você não tem problema de jogar furtivo e vai pra cima, sinceramente, nenhum desses dois canos vai fazer diferença, até porque eu também fiz os testes, esse mais 20% de dano, em alcance de dano, não vai fazer você matar com uma bala a menos a longa distância, beleza? Então, sinceramente, pra mim, cano e boca nessa arma não faz muita diferença, a não ser se você quiser o silenciado. Como eu falei, lente, obviamente, não precisa, né? Porque é uma SMT, é uma arma de mais médio, curto alcance. E aí começa a classe aqui, ó. A coronha, eu coloquei o ágil, porque eu gostei muito de melhorar aqui o atraso em correr, e a velocidade de movimento de mira. A dispersão da bala fica ruim, mas a gente vai resolver isso aqui com outro acessório. Ela fica ruim em 20%. O sem coronha, que é um acessório que as pessoas mais gostam de utilizar, principalmente em SMT, sinceramente, pra mim, não é necessário, porque aqui o atraso em correr é aumentado em 30%, e aqui aumenta em 20%, então tá tranquilo, sabe? E aí é legal que o ágil te dá mais movimento quando você tá mirando. O ágil, é engraçado que ele fez um papel melhorado do sem coronha, comparado às outras armas, né, o acessório em outras armas. O coronha leve aqui melhora a velocidade de mira, coronha maratona também atrasa em correr, mas essas duas aqui, sinceramente, não funcionam. Pra mim, seria uma dessas duas, mas ainda assim, eu acho que se você colocar o sem coronha, você vai estar desperdiçando. Pra mim, o coronha ágil é a melhor coronha pra essa arma. Vamos falar de fita aderente, tá? Aqui, realmente, tem ali um... Alguma coisa que você pode fazer diferente do que eu fiz, mas eu quis colocar tempo de mira nessa arma, porque, como sempre, é uma SMT, uma SMG, então você vai ruxar com ela, você vai fazer gunfights de médio e curto alcance, então você precisa de tempo de mira. Tempo de mira é o tempo que você leva pra mirar no adversário. Então, quanto mais rápido isso, melhor. E também, pra mim, a cereja do bolo desse acessório é a reação de acerto. O que é a reação de acerto? Quando você toma bala do seu inimigo, tem armas que quando você tá tirando certinho nele, aí você toma a bala do adversário, sua mira faz assim, ó... Ela fica toda zoada. Ela vai vertical, horizontal e você perde a mira no adversário e pode perder muito facilmente uma gunfight por causa disso. Então, aqui, ele vai melhorar mais ainda a sua reação de acerto, ok? Então, ou seja, quando alguém atirar em você, você não vai perder muito o recoil. Você vai ainda continuar mantendo, assim, bastante bem a sua mira no adversário. Tem o tempo de mira isolado, ok? Reação de acerto também, se você quiser melhorar ainda mais nisso, mas eu acho que tá extremamente bacana aqui e eu acho que o revés, o que você perde, não é uma coisa que vai afetar muito na sua jogabilidade, que é o atraso entre correr e atirar, tá bom? Bom, aqui, pra mim, é um acessório indispensável pra essa arma, porque eu fiz uns testes aqui e por que que, pra mim, é indispensável? Veja bem, o carregador híbrido, que eu não coloquei, ele aumenta em 10 balas na tua arma. Isso é interessante em primeiro momento. Vai recarregar mais rápido e vai piorar o seu tempo de mira. Piorar o tempo de mira não é uma coisa que eu quero pra essa arma, tá? E 10 balas é interessante, recarregar mais rápido também. Porém, aqui você não vai aumentar o dano nenhum, tá bom? Nenhum. Você vai continuar matando ali com aquela quantidade de balas a longa distância, a curta distância. Aqui, você já ganha o multiplicador em parte do corpo. O que que seriam esses corpos, tá? O que que seria esse multiplicador, na verdade, na região dos corpos, do corpo do inimigo? É do peito pra cima. Então, o multiplicador, ele aumenta bastante no peito e na cabeça. Mas é muito, tá? Se quiser fazer seus testes, é fácil. Mas eu fiz aqui e é real. E outro detalhe, com isso, tirando no peito e tudo mais, você consegue matar o adversário com uma bala a menos do que você não colocar nenhum acessório de munição ou colocar essa aqui. Ou seja, vai diminuir o seu TTK. O que que é o TTK? É Time to Kill. Tempo que você leva pra matar o adversário. Quanto menor esse tempo, mais eficaz a arma é. Entendeu? Então, você consegue matar com menos uma bala, o que é extremamente interessante. Vou mostrar isso na prática pra vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 30. Ó, aqui tá sem acessório. Deu 30 de dano até 10 metros. Vamos ver. Até 10 metros. Deixa eu ver. Isso. Até 10 metros. Então, até 10 metros, você tá matando com 4 balas. Correto? Até 10 metros. Vou colocar, então, aqui, agora, com acessório. Ó, 10 metros no peito. 34 em vez de 30. Pô, mano, mas só 4 de dano a mais? Sim. Cada tiro é 4 de dano a mais, caso você acerte no peito, na região do peito. Isso vai fazer você matar com uma bala a menos, que eu falei pra vocês. Você vai matar com 3 e não vai matar mais com 4 balas. Ou seja, vai diminuir o Time to Kill. Tá bom? Ó, sem acessório agora. A 20 metros causa 15. E a 30 metros, a mesma coisa. Ou seja, você tá matando com 7 balas. Certo? Vamos colocar o acessório aqui e vamos ver a 20 metros no peito. Opa, a amarelinha foi na cabeça. 17. No peito é 17. Aí, 17. Então, com essa munição, você causa 17, não é 15. E aí, no peito ali, você, então, mata com 6 balas. Ok? E aí, com 40 metros aqui... Ó, 17 também. Você vai matar com 6 balas. Ó. Se você colocar nenhuma, nenhum acessório, nessa distância, você mata com 15 ainda. Tá bom? Então, ou seja, de 20 até 40 metros, sem acessório, você mata com 7 balas. E com o acessório que eu falei pra vocês, se acertar no peito, você mata com 6 balas. Uma bala a menos. Como eu falei, parece ser pouco, mas faz toda a diferença na hora da gunfight, tá? A cadência dessa arma é interessante, então, pode segurar o dedo, tranquilo e de boa. O recoil dessa arma, ela é vertical, mas ela puxa um pouco pra esquerda, depois de alguns tiros. Tá? E pra tentar corrigir isso, eu vou colocar, então, aqui a empunhadura strike. Porque ela vai recolar, vai corrigir o recurso horizontal, vai ajudar também na velocidade de corrida, mas eu quero mais o recurso vertical. Eu vou perder um pouquinho de velocidade de movimentação? Vou. Velocidade de movimento com a mira? Ou seja, mobilidade mirando e sem estar mirando? Sim. Mas é pouca coisa e pra mim não faz muita diferença, não. Você pode colocar outras coisas aqui, se você quiser e tal. Empunhadura, por exemplo. Essa empunhadura aqui, ela vai corrigir só o recuo horizontal. Dá pra testar também, dá pra pôr, não tem problema, tá? Mas eu acabei gostando desse aqui também, porque ainda dá velocidade de corrida. Caso você queira também empunhadura tática A, também não é de tudo ruim, dá pra colocar. Você só vai perder a velocidade mirando. Eu, particularmente, acho que você deveria jogar entre empunhadura tática A ou a strike. Uma das duas apenas. Aí você testa e vê qual que você gostou mais. Eu gostei bastante da strike, tá certo? Agora, pra finalizar, eu falei, a arma tem uma cadência extremamente bacana, show de bola pra uma SMG e tal. E o hipfire dela, como é que funciona? Hipfire é porque não sabe quando você tá atirando sem estar mirando, tirando aberto. Então tem armas que são muito boas e não precisa de um laser, que vai ajudar nisso. E tem armas que precisa. E aí vai depender muito do seu estilo de jogo. Se você é um cara que ruxa bastante, pega o adversário muito cara a cara, você não precisa ficar perdendo tempo mirando. Aperta o hipfire e vai em cima. Coloca um acessório que vai ajudar nisso, a fazer com que o hipfire seja muito mais preciso, tá bom? Então, caso você seja esse tipo de jogador, eu recomendo você colocar o laser de combate 5MW, tá bom? A dispersão da bala vai melhorar. O ruim é que você vai perder o tempo de mira. Eu não acho isso interessante. Eu acho que, assim, se não perdesse esse tempo de mira, eu talvez utilizaria o 5MW. Mas como perde tempo de mira, não é interessante pra mim, não vou colocar o laser. Mas, de novo, se você é muito mais um hipfire, compensa, tá? Compensa. Esse aqui, o MW, ele melhora a dispersão da bala, mas acho que não tem necessidade, tá? Eu acho que é um acessório bem, extremamente dispensável pra essa arma aqui. E chegamos no acessório que eu estou utilizando, que é o quê? A dispersão da bala. Por quê? Porque eu também gosto de matar com ela a longa distância. E aí, quanto menos a bala dispersar, melhor. Mas, Monta, pô, peraí. O MW aqui é bom demais, não deixa laser nem nada. Entendeu? Por que você não usa aí? Também melhora a dispersão. Só que aqui vai melhorar a dispersão em 25%. 100% é considerável. Pô, Monta, mas vai ter o laser? Mano, laser não faz diferença nenhuma, praticamente, tá? O laser visível, pelo menos no COD Mobile, é bem tranquilo. É só você não ficar lá camperando toda a vida, 20 anos pagando IPTU, numa portinha. Você vai se movimentar? Suave. Até porque é uma característica dessa arma, a mobilidade. Então, tá bom? Então você vai ter 5 a mais aí. Mas, de novo, se quiser hipfire, vai nessa aqui. Por que eu não coloquei hipfire também? Porque eu acho que essa arma é muito boa no hipfire, sem nenhum acessório. Ela é muito boa. Espero conseguir mostrar isso pra vocês no vídeo, tá? Mas, de novo, se você quiser colocar, coloque. Mas eu tenho conseguido matar facilmente o hipfire dela, sem nenhum acessório de hipfire. Tá certo? E é isso pra você dar uma olhada aí e ver os detalhes do atributo, né? O que piorou e melhorou. É só dar uma olhada aqui com calma, tranquilo, que você vai conseguir ver. Tá certo? Teste essa classe aí, até com as variáveis que eu falei pra vocês aí. E depois coloque pra mim no comentário o que vocês acharam. Tá bom? Chega de papo, espero que tenha entendido. Se você usa uma classe bem diferente da minha, coloque pra mim no comentário. Eu gostaria de saber a sua classe, do porquê, cada acessório também. E vamos fazer esse vídeo juntos, tá certo? Poder deixar o like. Agradeço muito na divulgação e na avaliação do vídeo, trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal também. Bora pra partida, então. Neste momento. Valeu. No quintal, bom demais. Vamos testar aí pra ver como é que tá essa arminha aqui, né? Principalmente curta o câncer. No quintalzinho ela voa demais. Então, um, três, dois, um, foi. Já vamos. Esperar um pouquinho que a galera vim e foi. Pela assistência. Ai, tá aqui dentro. Nossa senhora. Tá, tá calmo. Pegar o objetivo. Ai, não dá. Aquele headshot. Ai. Nossa senhora. Eu tô tentando mexer. Eu tô tentando me adaptar com essa sensibilidade, morcegada. Tá muito alta a sensibilidade, vocês puderam ver. Mas é uma parada que eu quero me adaptar. Mirei errado nessa pessoa aí. Mas, ó. Do lado bom. Me matou com o MX-9 também. Você vê tanto que ela tá deletante. Porradinho o que, irmão? Tá louco. Onde é que você acha que você vai, filha? Calma. Nossa senhora, quase. 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 Aí você facilita a minha vida. Doguinho me ajuda. Não, mataram o Doguinho, velho. Vocês estão de brinques. Ferrou. Eu tô sem arma. Tô sem arma. Socorro. Mano. Me dá, Torme. Me dá. Ai. Ah, eu tava tentando pegar a arma da galera, velho. Ferrou demais. Com ela, talvez seja bom eu começar a jogar de abutre, né? Sabe o que é o mais bizarro? Depois de tudo isso, eu ainda tô jogando. Ainda tava perdendo o objetivo, velho. Meu Deus. Eu não acredito que a galera não tá fazendo o objetivo e a gente tá perdendo, mano. Bora lá. Ah, velho. Pô, time, na moral, faz o objetivo. Ó, realmente, tipo, de curto alcance é muito teco-teco. Ah. Eu fui pular, quando eu pulei ela encostou no chão. Não, beleza, mas... Meu Deus do céu, time. Eu tava slayando ali, tranquilo, fazendo spawn trap e jurando que o B era nosso. Mas o B não era nosso. Tá, vou jogar mais objetivo agora, hein. Vamos lá. Eu tô apanhando ainda pra essa sensibilidade, mas a gente vai pegar o B. Fiz errado, né, deveria ter jogado o trofe primeiro e ter entrado ali, pelo menos, mirando. Não, mano, no hipfire tá muito joado. Eu vou ter que diminuir um pouco aqui o hipfire. Eu ensinei vocês, né, qual que é o hipfire. Aqui, ó. Tá muito alto, velho. Vou pôr 155. Bora. O que é isso? Ah, bilha. Puts. Escorreguei na palmeia. O que é isso? O cara jogando, não tem um negócio nada a ver aqui. Pega o cara aí, time. Boa. Boa, boa. É nosso, é nosso, é nosso. Ah, você tá de brinque, time, mas beleza. Na próxima eu pego, vamos. Boa, pegaram. Nossa. Ai. Tckets. Nossa, tchau. Por que você não morreu? Como é que aquela pessoa não morreu? Explodiu o pé dela. Ah, velho, vai lá, time Boa Ai Boa Tá, eu tava morrendo ali Jimmy, por favor, faz o objetivo Ah, morri, abelha, pisei na abelha, colmeia Mano, que tristeza, velho Tinha tudo pra ganhar essa play Que vergonha Que vergonha Boa Mas aí também agora não adianta, né Querer fazer o objetivo aqui, velho Vamos pegar o ar A gente tem que pegar o ar, velho Por isso que eu coloquei aquela torreta ali Pô, velho, o time largou na mão, mano O time largou na mão Tentamos jogar o absurdo aqui Puxa vida Tá, tudo bem Acontece, né Deve ser por causa do ranqueado Esse final de semana eu não consegui jogar praticamente nada E na última live lá A gente chegou A Pro 4, eu acho Pro 4 Que ainda tá jogando o mestre Mas tá nice Pô, ainda pegamos Mesmo perdendo, pegamos aqui Mais 15 Lembrando que o Pro Quando você perde Você fica negativo Você perde ranque já Tá É isso aí Não deu pra fazer muita coisa não Mas tentamos voar E vocês viram, né Essa arma é deletante De uma maneira muito absurda Conseguimos fazer 37 barra 16 aqui Tentei jogar mais objetivo na segunda Mas realmente tava faltando muito Mas muita ajuda Do time Dos teammates Pra gente conseguir defender Tá Essa arma aqui Como eu falei pra vocês Ela É boa no hipfire Mas como eu falei Pode ficar um pouco melhor Mas dá pra usar A 5 metros ali A 2, 3 metros é bacana E tal Que negócio Enfim Eu falei tudo sobre isso aí Pra vocês no início do vídeo, né Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom Se você puder deixar o like Agradeço bastante aí Porque isso ajudou na divulgação E na avaliação do vídeo Valeu Tamo junto Até amanhã com mais vídeo no canal E até daqui a pouco Com VEDA Tá bom Que aí lá No mês de agosto A gente tem vlogs Todos os dias aqui no canal Tá bom Vlog everyday No mês de agosto Ah não Isso aí é mais particular No meu bispo Até daqui a pouco No vídeo Até mais Valeu Valeu